Alô minha querida do lino do Haiti! Chegou a hora, hein? Arrepia a bateria! O Haiti veio brilhar na face da história desse pássaro incomum Originário da Amazônia, conhecido como Irapuru O Haiti veio brilhar na face da história desse pássaro incomum Originário da Amazônia, conhecido como Irapuru O encanto da sua beleza tem secretos, mistérios e magias O seu canto contagia todo o povo na floresta Ao só fechar aquela melodia, Vila Louro se inspirou Compôs uma linda sinfonia, exaltando o rei da sorte do amor Diz a lenda, diz a lenda, e todos se calaram ao ouvir o seu cantar E até os animais revenciam o Irapuru quando começa a gojear Falaram que esse pássaro vermelho foi um jovem ririnho Que ao perder a sua barra, pediu ao Deus Tupã e o transformasse pra viver em revoada Os pássaros cantavam, os índios dançavam, os tituais de lua cheia As suas penas eram tares mães, deu o seu ninho a paixão lá na aldeia Diz a lenda, diz a lenda, diz a lenda, diz a lenda, os índios dançavam, os tituais de lua cheia As suas penas eram tares mães, deu o seu ninho a paixão lá na aldeia Mais uma índia estasiada com a canção, montariano feito do feiticeiro Fechou o Irapuru no coração, ele voltou assim no que era a voz do guerreiro O Rai-Ti veio brilhar, na fase da história desse pássaro em comum O originário da Amazônia, conhecido como Irapuru O encanto, o encanto da sua beleza, tem segredos, mistérios e magia O seu canto contagia, todo povo na floresta, ao salvejar aquela melodia Diz a lenda, diz a lenda, diz a lenda, e todos se calam ao ouvir o seu cantar Já tem os animais de vencido, o Irapuru quando começa a dujar O que se passa no vermelho, foi um jovem guerrilho que ao perder a sua mata Mediu ao Deus, mediu ao Deus Tupã e o transformasse pra viver em revoada Os pássaros cantavam, os índios dançavam, os tituais de lua cheia As suas pernas eram talismãs e o seu ninho a paixão lá na aldeia Os pássaros cantavam, os índios dançavam, os tituais de lua cheia As suas pernas eram talismãs e o seu ninho a paixão lá na aldeia Mais uma índia estasiada com a canção, ontariano feito do feio Minha velha guarda, deixou o Irapuru no coração Ele voltou o vacilo que é a bolsa guerreiro O Haiti veio brilhar, a face da história que se passa no mundo Originário da Amazônia, conhecido como Irapuru Obrigado, Bateria!